Tchau, tchau. Até oito e dez, você já sabe, a gente só aglomera notícia, porque quando o balanço chega à gestão, é porque a bronca é braba. Corta pro Marcos Cardoso. Em Parnaíba, jovens foram apreendidos com porções de entorpecentes, análogas à maconha. A suspeita é de que o grupo realizava o comércio ilícito em local público. Quem traz as informações é a voz do litoral piauiense, porque o balanço geral amanhã de indumentária 9 e tudo já está no ar. Seis e quarenta e oito, a voz do litoral piauiense nos traz os detalhes. E o Bermunção, é você, vai. Olha, nós não temos mais tempo, amanhã vamos estar de volta às seis e trinta, se assim Jesus Cristo, nosso Papai Todo-Poderoso, nos permitir. Fica com Deus que você tenha uma terça abençoada. Um forte abraço. André também está dando tchau, amanhã ele fala. Um forte abraço, meu piauien. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo.